Atenção mamãe, se você está pensando em comprar os produtos para enxoval do seu bebê, então o seu lugar é aqui na Casa da Sogra, toda semana com promoções imperdíveis para você. Cleide, para começar, vamos falar da rampa antirrefuso, por quanto que está? A partir de 20 e 30. Tem também toalha com capuz de diversas cores, por quanto? A partir de 14 e 30. E para deixar o quarto do seu bebê ainda mais bonito, tem jogo de lençol para berço, por quanto? A partir de 40 reais e 90. E aqui na Casa da Sogra, você pode também aproveitar ofertas imperdíveis em fraldas geriátricas. Últimos pacotes por quanto? Então não perca mais tempo, venha logo para a Casa da Sogra. Agora confira só um recado especial de uma cliente da loja. Meu nome é Michelle, eu estou grávida de 8 meses, fiz meu enxoval todo aqui na Casa da Sogra. Aqui eu encontrei qualidade, bom atendimento e preço e comendo para todas as mamães. Pode vir para cá que vocês encontram tudo o que precisam.